Extratom Continuação do audio tutorial Você encontrou dois inimigos, escolha uma habilidade Onda de calor, escolha uma habilidade para... Luz de pureza, use luz de pureza em cima Com o anxame, em plena saúde, cobre um chame em aldeia Com o anxame, em plena saúde Registro de batalha Vocês não gostam muito de fogo, coitadinhos Pois não sei como são os equipamentos que eu pego, pessoal É sempre andar, não é? Entrando perto dos mineiros Não pego nada Tem que dar tempo para os GPS para reagir, senão estou tramado Você encontrou quatro inimigos Onda de... Escudo... Luz de luz de pureza Registro de batalha Primeira Não sei se estou protegido, deixa melhor me ouvir Use as habilidades da irmã Alexia Selecione uma... Cura de... Isso não vai... Use... North... East... East... North... West... Estou aqui nem deixo o GPS reagir porque não é a opção de... North... De trajetória aqui já Lago subterrâneo 318, parede 21 Estamos no lago já Entrando lago subterrâneo... North... 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 Vamos entrar perto da veia... North... North... A mina é o secundário, não é? East... E quando vê aqueles mortos todas e a nossa... West... South... North... 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 E a nossa pequena ficou traumatizada a nossa Alexia Não é o dragão? Escolha uma habilidade para... Explosão de... Explosão de incêndio em quem... Dragão de pedra juvenil... Escolha uma... Explosão... Explosão de incêndio em quem... 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 Usa a explosão de incêndio em quem? Dragão de pedra. Escolham... Explosão de... Usa... Escolham uma... Usa... Registro de batalha. Nós erramos. Fechar... Usa essa habilidade... Irmã Alexia. Usa... Usa a... Cura de cor. Irmã Alexia. Luz. Desperda. Cura a Mulagrossa. Dis... Isso não fará. Cura a Mulagrossa. Mas ficou susto com o meu dragão. Abrilha. Irmã Alexia. Grande focos. Irmã... Irmã... Bless weapon. Irmã... Seles. Capa de fogo. Guerra... 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 Siga... Luz. No. West. No. West. 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 North. West. Paredes. Ixt. No. Entrando ao campamento Goblin. Ixt. Ixt. Paredes 3. Tô no campamento Goblin agora. South. o que é isso não tem um interno nas cavernas naturais você encontrou quatro minutos a onda de calor a onda de escolha uma habilidade para o extrato estereo a onda de escolha uma habilidade para a irmã a luz de pureza a luz de pureza enfim gladiador a luz de pureza a luz de pureza a luz de pureza escolha uma habilidade para a guia adrianos ataque de calor infracote para aquele nível eu acho que o estado também subiu já se calhar eu vi mal deixa ver o estado não subiu só subiu as meninas guia adrianos level 38 mago atualizar habilidades com pontos disponíveis atribui força de vontade vinte e 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 vinte vinte e 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 vinte Cura de cura Isso não vai O Paredes South South West East North North East Entrando veia do minério secundário É do minério secundário? North North East West West North East South West O que você vai levar? Poção labrussa de cura 1 de 2 Ocupado 2 ouro 1 de O que você vai levar? Ocupado Nada para interagir com O que você vai levar? Ocupado Nada para interagir Nada West North West Aqui é o drabão Aqui está a fazer mal o caminho North West 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 Deixando veia do minério secundário West Agora sim vamos entrar nas cavernas naturais Que grande caminho Impressionante Escolha uma habilidade Onda Escolha Luz Luz Escolha uma habilidade para extrato estéreo Onda Escolha Luz Luz Escolha uma habilidade para Ué Adrianos Ataque Onda Escolha Mãos de cura em quem? Estrato estéreo Em plena saúde Ué Adrianos Em plenas Irmã Alexia Em plenas Escolha uma habilidade para Luz 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 Registro de batalha Você ganhou Numa das cavernas naturais Fica aqui numa das cavernas naturais Outra vez este que demora um monte Escolha Escolha um monte de cura em quem? Escolha um monte de cura em quem? Escolha uma luz de cura em quem? É o dergol Aqui falta um envenenamento do Simeão O Simeão neste aspecto Fazer com que ele queisse mais rápido Com os envenenamentos Escolha uma habilidade para estratos estéreo A Spikes Explosão Explosão Calhão Está ali bem R$ 157 De um monte de cura se olha imprecisa Sim Há um monte de cura em quem? Estrato estéreo Em plena saúde Goi Adrianos Em plenas Irmã Alexia Ninguém Ampliu ninguém Escolha uma… Luz Escolha uma... Explosão 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 As minhas vantagens Escolha uma de cura Para me pegar forte Explosão Explosão Escolha uma habilidade para irmã Ele se me pega, porque ele se me pega, pega forte. 242 dano. Acaso não pegou. E o extrato subiu. Controlo. Vamos aqui numa Alexia. Cura. Tudo. Vamos subir o extrato. Vamos aqui em inteligência. Já lá em 23. E nas habilidades. Vamos ver se tem que. Se tem alguma coisa de vil. Aqui vamos subir. O espinho de gelo. Estrado sério. Level up. Opa. Irmã ali. No. Oeste. Oeste. É o contrário, x. Oeste. 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 Onde de calor, onde de calor, onde de pureza. Não morreram. Tá complicado, ou? Não queriam cair, ah. Tenho que ter cuidado com os venenos, às vezes. Mas o veneno para um lado mata, mas também estou sempre com a cura ativa e com o contrário à perda de vida. Dificilmente morreria mesmo com o veneno. Deixa-me tirar a certeza aqui. Ok. Onde de calor, onde de pureza, onde de calor, onde de calor, onde de pureza, onde de pureza. Música Acho que estamos mesmo, mesmo a chegar. Agora... Continuou, sou... Outro onda de calor... Vamos 2... Vamos aqui ativar outra vez as habilidades que ouvem as habilidades a acabarem. Controlo. Controlo. Cova 04. O esqueleto permanece em 13. Sound. Sound. East. East. Alto. North West. Está aqui o Alçapão. Vamos aqui dar a entra, pessoal. Este Alçapão é definido tão finamente no chão. É quase invisível. Digite o Alçapão. E vamos entrar para o Alçapão. Deixando cavernas naturais. Parede 4. E ao entrarmos no Alçapão, controlo o quê? Missões atuais. Linhas de suprimento. O Rei Goblinio. Com a ajuda de Simeon, entrei em uma série de túneis naturais habitados por Gubins. Obviamente, é onde eles estão atacando a mina e a cidade. Eu deveria explorar mais para tentar encontrar o motivo dos ataques. Ativámos, atualizámos a quest O Rei Goblinio. Só foi um tutorial gigantesco para não variar, que eu adoro fazer tutoriais gigantescos, mas já estamos aqui na parte de baixo do Alçapão, aqui da nossa mina. Espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço. E vou-ra jogar! Fimam bem. Fimam. Fimam. Obrigado.